Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, depois de um feriadão aí, né? Então, vamos lá no caderno. Emeb Coronel Manoel Joaquim de Araújo Campos, a data de hoje, Itatiba, 7 de junho de 2021. Hoje eu vou pedir pra vocês localizarem no saquinho, no saquinho, no clipe de atividades, as páginas 44, 45, 46 e 47 do Aprova Brasil. Quais são os gêneros que nós vamos estudar nessas páginas? Instruções de confecção e conto de assombração de novo, tá bom? Vamos lá? Localiza as páginas e vamos. Talvez essas páginas estejam em frente e verso também, eu já falei pra Fernanda pra não fazer mais isso. Se tiver, a hora de colar, só cola a pontinha em cima pra que vocês consigam visualizar as duas páginas, tá, gente? Então, vamos lá. Instruções de confecção e conto de assombração. As instruções de confecção ensinam o leitor a produzir objetos, por isso, apresenta inicialmente os materiais que serão usados e, em seguida, os procedimentos que devem seguir. Leia essas instruções de confecção. Maçã porta-trecos. Pra ficar essa maçã aqui no produto final, como é que a gente tem? O que a gente vai precisar? Material. Duas ou mais garrafas de refrigerante do tipo pet brancas, tinta plástica nas cores vermelhas, tom escuro e claro, e verdes, tom escuro e claro. Outras cores também são bem-vindas. Tesoura com pontas arredondadas, max, massa epóxi, molde para folha e pincel. Modo de fazer. Peça a um adulto que corte o fundo de duas garrafas do tipo pet, de maneira que uma fique mais alta que a outra. A garrafa de fundo menor será a base da maçã e a de fundo maior, a tampa. Pinte-as com tinta vermelha. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça a um adulto que faça as folhas. Para isso, use um molde que pode ser uma folha de uma planta de verdade. Em seguida, pinte as folhas de verde, como na figura. Cinco. Prenda as folhas com massa epóxi no fundo, que será a tampa da maçã e pronto. Basta encaixar as duas metades e o porta-trecos estará pronto. Olha, gente, esse texto também, instruções de confecção, tem vários verbos imperativos, né? Peça, pinte, prenda, cole, basta, entendeu? Vamos lá? Vamos na página... Eita! Tá difícil. Opa! Página 45. A finalidade desse texto que eu acabei de ler é incentivar o uso de porta-trecos? Não. É convencer o leitor a comprar um porta-trecos? Também não. É ensinar a fazer um porta-trecos? Sim. Coloca um xizinho aqui. É descobrir onde se vende porta-trecos? Não. Quais são os subtítulos desse texto? Subtítulos. É esse aqui, ó. Esse aqui é o título, né? Material e modo de fazer são os subtítulos. Material e modo de fazer. Que texto estudado na lição anterior tem organização semelhante das instruções da confecção? A receita culinária. A receita culinária. Que a gente aprendeu a fazer banana amassada com aveia, né? Quais são as semelhanças? Escreve lá. A parte dos ingredientes na receita e no texto instrucional material. E um tem o modo de fazer e outro tem o modo de preparo. Então, semelhanças. Um tem ingredientes, o outro tem materiais. Um tem o modo de fazer e o outro tem o modo de preparo. Número 5. Copie duas palavras que indicam instruções a serem seguidas pelo leitor. É aquela que a Pro acabou de ler, né? Pra vocês aqui, ó. Então, pode ser peça. Pode ser pinte. Pode ser peça de novo. Pode ser pinte. Pode ser prenda, tá? Releia a instrução. Pinte-as com tinta vermelha. A palavra destacada poderia ser substituída por pinta quem? Que é com tinta vermelha. As folhas, as garrafas ou a maçã? As garrafas, né, gente? Você tem que pintar a garrafa pra ela ficar a maçã. Qual é a finalidade da imagem da maçã porta-trecos que acompanha o texto? Mostrar para o leitor como fica o produto final. Mostrar para o leitor como fica o produto final. Agora a gente vai pra um outro texto. Que é o conto de assombração. No conto de assombração, a ação geralmente se passa à noite. E há sempre um fantasma, um ser misterioso ou sobrenatural. A gente leu muito sobrenatural, né, gente? Hoje a gente vai ler um que é um pouquinho diferente. Leia esse conto de assombração. Uma senhora muito curiosa morava perto da igreja Nossa Senhora da Conceição, em Ijacim. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas. Mas ninguém abria janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões de almas. O que tinham de fazer é ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada quando percebeu que uma dessas procissões passava. Ao abrir a janela, uma das mulheres que acompanhava a multidão, deu a ela uma vela acesa. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era a vela, mas um osso humano. Então, a procissão era de almas mesmo, né, gente? Vamos lá? Sublime, no texto, a expressão que mostra quando a história aconteceu. Lá aqui em cima, ó, muito antigamente, aqui, ó. Isso aqui, ó. Muito antigamente. Ou com marca-texto, ou com lápis colorido. O que as pessoas da cidade faziam quando ouviam a procissão passar? Ficavam rezando em casa, vírgula, sem abrir a janela ou a porta. Ficavam rezando em casa, vírgula, sem abrir a janela ou a porta. Por que as pessoas agiam dessa forma? Por que desconfiavam que fosse uma procissão de almas? Por que desconfiavam que fosse uma procissão de almas? Porque junto que é na resposta, tá? Baixa na 47. Relê esse trecho. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada quando percebeu que uma dessas procissões passava. A expressão em destaque pode ser substituída por fofocar, fugir, conferir ou rezar. Foi dar uma espiada, ela foi conferir, né, gente? Conferir. Sinte uma característica da senhora que foi dar uma espiada na procissão. Muito curiosa. Tirita. Muito curiosa. Os contos de assombração costumam apresentar finais inesperados, para surpreender o leitor. Por que, ao final da história, a senhora ficou espantada? Porque a vela que recebeu da mulher que acompanhava a procissão, vírgula, na verdade, vírgula, era um osso humano. Vírgula, 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 que suspeita inicial e confirmada ao final do conto que realmente era uma procissão de almas. Que realmente era uma procissão formada ou de almas. No final do conto, o leitor fica espantado, comovido, contente ou revoltado. Ele fica espantado, né? Porque não era uma vela, era um osso. Um dos objetivos do conto de assombração é provocar espanto e medo no leitor. Nem sempre, né, gente? Que a gente já viu vários contos que não foi bem assim. Mas aqui, no caso, foi. Foi de espanto e a pessoa, assim, até tem medo, né? A senhora que é curiosa, agora ela vai pensar muito para dar uma espiadinha de novo. Então, vocês vão voltar lá, depois da data, recortar o excesso, colar a página 44, colar a página 45, colar a página 46 e colar a página 47. E vamos um pouquinho para a gramática. Gramática hoje é atividade com pronomes. E faltou para eu passar um pronome que eu gostaria que vocês copiassem aqui, ó. Pronomes oblíquos também a gente vê no quinto ano. Então, quais são os pronomes oblíquos? Para cada pronome reto, que é o pronome pessoal aqui, existe um oblíquo. Eu, mim, me, comigo. Te, tu, te, ti, contigo. Ele, se, o, a, lê, se, consigo. Nós, nos e conosco. Vós, vós e convosco. Eles, se, os, as, lê, se, consigo. Bruno, quando que a gente usa isso? Por exemplo, você vai fazer uma história. Olha, aí você coloca lá o nome do personagem de, o nome lá, vamos pôr, Fernando. Aí, toda vez você vai falar Fernando, 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 Fernando. Não. Você vai procurar usar ele. O O dá para usar, né? Quando, assim, O viu. Quer dizer, que viu ele, né? Então, o pronome correto são esses daqui. São os pronomes oblíquos. Isso aqui é só para copiar? Só para copiar. Agora, a gente vai numa folha de atividades. Essa folha vocês não têm. Vocês só vão copiar. Mas olha como é que vocês vão copiar. A Pro vai explicar para vocês para ficar de um jeito fácil também para vocês não copiarem tanto assim. Bom, leia as frases abaixo e escreva a quais pronomes pessoais referem os termos destacados. Então, você vai copiar a número 1 aqui, a consigna, né? O que está solicitando para a gente fazer. E vai copiar as letras A, B, C, D e E. Uma abaixo da outra. Aí, nós vamos fazer junto. Assaltaram o banco ontem pela manhã. Assaltaram. Que pronome? Eles. Então, no A você vai colocar eles. Esqueci de realizar as atividades do projeto da sacola literária. Esqueci. Quem esqueci? Eu, né, gente? Eu esqueci. Ele não esqueci. Se fosse ele, seria esqueceu. Eu. Então, coloca B, eu. Ana e eu brincamos muito. Ana e eu somos nós. Então, coloca nós. Vens. De que lugar? Eu venho, tu vens. Então, é tu. Na letra D, tu. Ontem na escola, realizamos muitas atividades de matemática. Realizamos nós. Então, aqui a gente só substituiu os destaques por pronomes pessoais. Então, no A você vai colocar eles. Então, no A você vai colocar eles. Preciso copiar tudo isso aqui por eles aqui? Pronto? Não. Coloca A. Eles. B. Eu. C. 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 D. D. E. Nós. Realizamos. Tá bom? Agora, olha o que vocês vão fazer aqui. Dois. Substitua as palavras em destaque por pronomes pessoais adequados. Você vai copiar essa frase aqui? Não. Você vai fazer a de baixo. Então, você vai copiar assim. A. Júlio não quer mais uma... É um irmão, tá? Menor. Aí que você vai colocar. Ele não quer mais um irmão menor. Você só vai copiar a letra A e já vai substituir. Ele não quer mais um irmão menor. B. Eu e Lúcia temos quatro irmãos. Nós temos quatro irmãos. Só copia assim. Juliano, Paulo e Afonso foram ao parque. Três meninos. Eles foram ao parque. Só copia. Eles foram ao parque. As meninas vieram ver o bebê. Elas. Só tem o gênero feminino. Elas vieram ver o bebê. Então, aqui você vai copiar. Ele não quer mais um irmão menor. Nós temos quatro irmãos. Eles foram ao parque. Elas vieram ver o bebê. Tá vendo? Eu simplesmente substituí os nomes em destaque por um pronome. Agora, já vem o pronome oblíquo que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá. Substitua os termos em destaque por pronomes oblíquos. Esse eu preciso que vocês copiem aqui, ó. Então, o diretor recebeu os alunos no auditório da escola. Como é a primeira vez que a gente faz com pronome oblíquo. Esse eu quero que vocês copiem do jeito que tá. E na linha de baixo, coloca de novo. Ah, o diretor recebeu os no auditório da escola. Recebeu o hífen, que é o tracinho, os. Recebeu os no auditório da escola. Vai copiar as duas na número três? Vai. Entreguei aos formandos a programação das solenidades festivas. Entreguei lhes. O hífen também, tá? Que é o tracinho. Entreguei lhes a programação das solenidades festivas. Encontraram a menina chorando pelos corredores. Quando tem um m aqui no final e um a aqui, gente, fica na, tá? Então, é encontraram, hífen, na. Encontraram, na. Chorando pelos corredores. Vamos de novo. O diretor recebeu os no auditório da escola. Entreguei lhes a programação das solenidades festivas. Encontrei na chorando pelos corredores. Por que que aqui você tá fazendo a gente copiar a frase? Pra vocês perceberem o que é que eu estou substituindo por pronomes oblíquos. Tá bom? Reescreva as frases substituindo os nomes destacados pelos pronomes do caso reto correspondente. Esse aqui precisa copiar a frase? Não, pense só a resposta já. Não, pense só a resposta já. Então, vamos lá. Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. Letra A embaixo. Nós viajaremos nas férias escolares. Não precisa copiar de cima. Bruna faltou aula para ir ao médico. Ela faltou aula para ir ao médico. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Eles jogaram bola a tarde toda. Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho. Elas, que são duas meninas, jantaram juntas depois do trabalho. O ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia. Ele correu muito, vírgula, mas foi preso pela polícia. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Na número 1, só vai copiar aqui. Eles, eu, nós, tu e nós. Aqui, só vai copiar a frase já trocada pelo pronome. Ele não quer mais um irmão menor. Nós temos quatro irmãos. Eles foram ao parque. Elas vieram ver o bebê. Aqui, vai copiar as duas. Tanto aqui, tá? Aqui, ó. E aqui, você vai destacar o pronome oblíquo. O diretor recebeu os no auditório da escola. Copia essa. Embaixo copia assim. Entreguei-lhes a programação das solenidades festivas. Encontraram na chorando pelos corredores. Copia as duas. Só na número 3, que a Prô tá pedindo pra vocês copiarem as duas frases. Tanto a que tá em destaque, e aquelas que vocês trocaram. Tá bom? Aqui, só copia assim. Nós viajaremos nas férias. Ela faltou a aula pra ir ao médico. Eles jogaram bola a tarde toda. Elas jantaram juntas depois do trabalho. Ele correu muito, mas foi preso pela polícia. Tá bom, gente? Amanhã, a Prô vai usar o livro Apes, que vai usar bastante pronome. Vamos retomar só um pouquinho a aula? Rapidinho. Então, hoje, segunda-feira, data completa. A Prô pediu pra vocês localizarem no Aprova essas páginas. Trabalhamos com dois gêneros, instruções de confecção e conto de assombração. E vimos que também tem verbos imperativos, né? Aqueles que dão ordem pra gente, instruções. Aí, recorte e cola, recorte e cola, tudo corrigido, recorte e cola, tudo corrigido, recorte e cola, tudo corrigido. Gramática. Faltou copiar os pronomes oblíquos, que a semana passada não deu tempo. Aí, agora, ó. Essas atividades aqui, a Prô já fez pra vocês. Já resolveu, é só colocar certinho. Tá bom, gente? Pessoal, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.